E daí galerinha, belezinha? Bad Bunny aqui, Bad Bunny do Mundo 665. Hoje vamos estar transformando o nosso castelo número 32, que está aqui ó. Você está vendo aí o Bad Bunny do Mundo 665. Vamos transformar esse castelo no castelo 33. É isso mesmo, nós vamos terminar essas 5 horas aí que está aí pendente e vamos já começar aqui esta nossa embaixada. Nós vamos levar a embaixada para o 33. Então, juntamente a embaixada é o próximo prédio que você vai precisar para levar o seu castelo para o 34. Então, a gente vai terminar o 33, vai subir aqui a embaixada para o 33 e aí sim vamos esperar o Azurite para poder fazer a muralha aqui. Certo? Enquanto a nossa mina de Azurite vai trabalhando, a gente vai esperar porque a gente não vai ter Azurite. Então, vamos lá? Primeiramente, você tem que estar ciente que vai rolar aquele show como sempre aqui no canal, rola aquele show de fogos de artifício. Então, vamos lá? Vou aqui dar um espírito no meu castelo. Aqui terminei. Vamos lá, falta 5 minutinhos. Opa, 33. Não, espera aí. Falta aí, falta muito. Agora sim. 28 segundos. Terminamos. Dá uma olhada. Castelo número 33 com fogos de artifício. Como sempre aqui no canal tem para celebrar. Ficou lindo. Ficou show, hein? Mais uma celebração aí do nosso castelo número 33. Viramos 33. Vamos esperar agora aí porque não temos Azurite. Não temos Azurite para transformar este castelo aí em 34. Show de bola aí rolando para você. E o show dos fogos de artifício como sempre. Na transformação no castelo rola aquele show de fogos de artifício. É muito lindo, hein? Sério, fala sério. É isso aí. Então, agora é esperar porque no castelo 34 precisa de 29 mil Azurites. E eu não vou ter aí tudo isso para começar. Mas, mas, você tenha calma que logo mais a gente vai estar aí com as tropas T-11, hein? As tropas mais fortes do grupo. Então, vamos entrar aqui agora, como eu prometi para você, no nosso castelo. Se eu clicar aqui agora e for em update, você vai ver lá, ó. Está escrito lá, ó. 29, está vendo lá? 29 mil e 100. É isto que eu preciso para o nosso castelo número 34, hein? Clicando aqui. Vamos levar esta embaixada para o 33. Demora três dias. Vou pedir ajuda da galera. Está pronto. É isso aí. Um vídeo rápido para você. Ser muito feliz aqui. Mais um foguinho. Mais uns focos de artifício. Mais um coraçãozinho. Coraçãozinho é sempre bonito. Sempre, sempre chama atenção. Coraçãozinho. Mandei. Aí, fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Mais um aí. Mais uma batalha. Nível 33 agora. Nosso castelo super bonito aí. Um castelo mais bonito. Logo, logo. Vamos estar no 34 com você aqui junto, hein? Falou, Brazuca. Deixa aquele comentário bacana. Diz aí qual levo de castelo você tem. Qual mundo você joga. Falou? Um abraço e até mais.